Depois de devorar uma cabra inteira, essa pitou enorme enfrentou um problema sério, fazendo com que entrasse em uma corrida contra o tempo para expulsá-la, antes que fosse tarde demais. Ela está completamente inchada, é como se seu corpo estivesse dividido em três partes, fino na cabeça e na cauda e muito largo no meio. A imagem é impressionante, a cobra está ali tentando se mover depois do banquete que teve. A tarefa não é difícil e é mais do que digerir, já que parece que seu corpo exausto só quer expulsá-lo. A regurgitação é constante, o corpo da cabra que está em seu interior se move muito lentamente em direção ao focinho da piton. Ninguém entende de verdade o que está acontecendo, mas sabem que a imagem que seus olhos veem é impressionante. Em todos os momentos o réptil permanece com a boca aberta, ela realmente parece estar sofrendo com o que vive. Uma vez que vomitar completamente um animal não deve ser fácil, o processo é muito lento. Não há nada que ela possa fazer para acelerar tudo e tirá-lo completamente do seu sistema. A cobra não pôde digerir o outro animal e agora só lhe resta trazê-lo de volta ao mundo. O mamífero não mostra nenhum sinal de vida e apesar do fato de as pitons não serem venenosas, provavelmente antes de engolir ela estrangulou a cabra, até deixá-la sem nenhuma pitada de oxigênio em seu interior. Pouco a pouco os membros do animal infeliz começam a aparecer. A primeira coisa que sai são as patas traseiras. Tudo indica que ela ingeriu da cabeça para os pés. A filmagem é difícil de se assimilar, já que não é muito comum ver como uma cobra desse tamanho sofre com o fato de não poder ingerir uma presa. Mas as respostas no final são verdadeiramente lógicas. A primeira tem a ver com o fato de a piton, na hora de comer, poder sentir algum tipo de ameaça. E em vez de digerir sua vítima, preferir vomitá-la, para poder escapar rapidamente. No entanto, esse não era o caso. Aqui só havia pessoas vendo a situação impressionante e nenhuma delas se aproximou. As pessoas sabem que por mais desprotegido que o réptil pareça, sua periculosidade continua sendo igualmente alta. A elasticidade do corpo da piton é surpreendente. E isso é evidente, pois ela normalmente tem um tamanho que não se espera que permita a entrada de um animal do tamanho de uma cabra. O fato de não ter sido um filhote, mas sim um mamífero adulto, faz com que se torne ainda mais impressionante aos olhos. Essa é a natureza no seu máximo esplendor. No momento em que nada faz sentido, e por mais horrível que possa parecer, você está na presença de algo próprio da vida selvagem dos animais. A enorme piton já está lutando alguns minutos para vomitar uma cabra que não vai mais ser o seu jantar. E é a segunda razão que parece fazer mais sentido nesse momento. As cobras vomitam suas presas quando o tamanho delas é tão grande que é impossível digeri-las. Por mais que seus sucos gástricos façam o trabalho, o processo é muito lento e complicado. Mas é claro, no final ela tem que tomar uma decisão difícil. Uma vez que tanto a tentativa de digerir, quanto a tentativa de vomitar, tornam-se muito difíceis e levam muito tempo. Elas podem ficar à mercê de qualquer predador. Praticamente metade do corpo da cabra já está fora do sistema da enorme trabalhadora piton. Finalmente parece ter acabado o sofrimento da cobra, que na imagem parece medir mais de 3 metros. O último pedaço é a cabeça, sendo a última coisa que resta a se fazer de uma tarefa que deixou o réptil completamente exausto. As cobras são animais verdadeiramente impressionantes, já que tem a capacidade de conseguir presas enormes e engolí-las como se não fossem nada. Mas também existem imagens onde você pode vê-las começando a comer a si mesmas a partir da cauda. A razão por trás de tudo isso é extremamente especial. Muitas vezes tem a ver com o fato de que ela não pode regular sua temperatura. E outras porque estão muito estressadas e não conseguem se livrar disso. Esse tipo de imagem chama muito a atenção, uma vez que estamos acostumados a ver como um mamífero ingere seus alimentos, algo que não é tão espetacular. Mas aqui o fenômeno é diferente. Ela não mastiga, literalmente apenas engole e depois digere. A verdade é que elas nem mesmo precisam que os animais estejam vivos, já que as cobras tendem a engolir até mesmo ovos de diferentes espécies. Mas é claro que sua ânsia de devorar absolutamente tudo pode levá-las a viver experiências ruins e acabar com fome. Esses tipos de répteis são espécies muito surpreendentes e especiais. E isso é evidente, já que são algo totalmente diferente do que estamos acostumados. A brutalidade e o sangue frio com os quais esses répteis atacam suas presas é evidente. Seja mordendo e as envenenando ou as enforcando, como fazem as cobras constritoras. Essas são algumas das técnicas impressionantes que usam. Mas é claro que a imagem nem sempre é de seres imponentes. Pois elas também podem ser vistas sofrendo com sua voracidade infatigável, já que não importa o tamanho da presa. Para elas não há limite algum, mesmo que tenham que vomitar depois. Música Música Amém.